A Menina A Menina Não precisa de convite, vou botar tudo pra dentro Eu tenho medo que a nossa lua de mel aconteça alguma infidelidade Eu vou querer a lua toda inteirinha e ela quer só me dar pela metade Eu não aceito nosso amor pela metade no momento de nossa melhor lembrança A não ser que daqui a nove meses ela queira ter só também meia criança E os nossos convidados no dia do casamento ela chamou a metade e eu botei tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento ela chamou a metade e eu botei tudo pra dentro Mas a menina que estou gostando dela e está querendo me matar do coração Tudo dela tem que ser pela metade, senão eu estou vendo que vai virar confusão A metade do meu beijo ela me pede é meia boca, meia língua, meio abraço Ela me ama só da cintura pra cima e eu só gamado nela é da cintura pra baixo E os nossos convidados no dia do casamento ela chamou a metade e eu botei tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento ela chamou a metade e eu botei tudo pra dentro Eu tenho medo que a nossa lua de mel aconteça alguma infidelidade Eu vou querer a lua toda inteirinha e ela quer só me dar pela metade Eu não aceito o nosso amor pela metade no momento de a nossa melhor lembrança A não ser que daqui a nove meses ela queira ter essa pandemia e a criança E os nossos convidados no dia do casamento ela chamou a metade e eu botei tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento ela chamou a metade e eu botei tudo pra dentro E os nossos convidados no dia do casamento ela chamou a metade E eu botei tudo pra dentro Cês tão corajosas, hein, menina? E essa baixinha aqui é atrevida, hein? E tám talkada... E tám talkada, hein? Cês tão corajosas, hein? Legenda Adriana Zanotto Quando o amor partir no peito da gente é tão lindo É feito o amanhecer quando o sol vem surgindo Quando o amor partir no peito da gente é tão lindo É feito o amanhecer quando o sol vem surgindo É uma manhã de verão, um céu azul cor de anil Um abraço de carinho de quem você nunca viu Ai, 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 é assim quando o amor acontece Deixa a gente tão feliz que da vida se esquece Ai, 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 é assim quando o amor acontece Deixa a gente tão feliz que da vida se esquece Quando o amor partir no peito da gente é tão lindo É feito o amanhecer quando o sol vem surgindo Quando o amor partir no peito da gente é tão lindo É feito o amanhecer quando o sol vem surgindo É uma manhã de verão, um céu azul cor de anil Um abraço de carinho de quem você nunca viu Ai, 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 é assim quando o amor acontece Deixa a gente tão feliz que da vida se esquece Ai, 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 é assim quando o amor acontece Deixa a gente tão feliz que da vida se esquece Quando o amor partir no peito da gente é tão lindo É feito o amanhecer quando o sol vem surgindo Quando o amor partir no peito da gente é tão lindo É feito o amanhecer quando o sol vem surgindo É uma manhã de verão, um céu azul cor de anil Um abraço de carinho de quem você nunca viu Ai, 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 é assim quando o amor acontece Deixa a gente tão feliz que da vida se esquece Ai, 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 é assim quando o amor acontece Deixa a gente tão feliz que da vida se esquece Eita, Andréia, que as coisas agora estão tudo mudadas E o que foi que, ô xampu? No século passado, quando a gente queria fazer amor Era maçal bom brilho, afogar o gãs, afastar o couro E agora, meu xim, como é? E agora, menino? Sim! É da banana ao sonho Vamos, minha filha Tô indo meu bichinho, tô indo meu bichinho, tô indo meu bichinho da banana ao sonho O que foi? Tá rindo de quê? Todo mundo tem um jeito de dizer Tem gente que chama pra enhar, pra apagar o gancho, tudo é jeito de falar Vamos minha filha, vamos minha filha, vamos minha filha da banana ao sonho Tô indo meu bichinho, tô indo meu bichinho, tô indo meu bichinho da banana ao sonho Vamos fazer amor, vamos vadiar, vamos dar no cara preto, tudo é jeito de falar É tudo a mesma coisa, o que importa é ter carinho Vamos minha filha da banana ao sonho Dá-lhe banda aquários Vamos minha filha, vamos minha filha, vamos minha filha da banana ao sonho Tô indo meu bichinho, tô indo meu bichinho, tô indo meu bichinho da banana ao sonho Mas vamos minha filha, vamos minha filha, vamos minha filha da banana ao sonho Tô indo meu bichinho, tô indo meu bichinho, tô indo meu bichinho da banana ao sonho O que foi? Tá rindo de quê? Todo mundo tem um jeito de dizer Tem gente que chama pra enhar, pra apagar o gancho, tudo é jeito de falar Vamos minha filha, vamos minha filha, vamos minha filha da banana ao sonho Tô indo meu bichinho, tô indo meu bichinho da banana ao sonho Vamos fazer amor, vamos vadiar, vamos dar no cara preto, tudo é jeito de falar É tudo a mesma coisa, o que importa é ter carinho Vamos minha filha, vamos minha filha, vamos minha filha da banana ao sonho Tô indo meu bichinho, tô indo meu bichinho, tô indo meu bichinho da banana ao sonho Ô sonho é pra gostar de banana, o bichinho tá inchado Te vejo em meus sonhos como o brilho das manhãs Ainda sinto no meu quarto teu perfume E me envolvo toda em pensamentos Não esqueço de você um só momento A noite fria aumenta minha insolidão Invade minha vida pouco a pouco Meu corpo sente a falta do teu corpo E o amor nesse momento sempre é vencedor Sendo que o tempo lá fora ainda espera por nós dois Sei que o nosso amor é tão grande Não vai ficar pra depois Sei que o nosso amor é tão grande É o que eu pensava antes De tudo que aconteceu É o amor renascendo pra você e eu Sendo que o tempo lá fora ainda espera por nós dois Sei que o nosso amor é tão grande Não vai ficar pra depois É o que eu pensava antes De tudo que aconteceu É o amor renascendo pra você e eu Manda aquários A noite fria aumenta minha insolidão Invade minha vida pouco a pouco Meu corpo sente a falta do teu corpo E o amor nesse momento sempre é vencedor Sendo que o amor nesse momento sempre é vencedor Sendo que o tempo lá fora ainda espera por nós dois Sei que o nosso amor é tão grande Não vai ficar pra depois É o que eu pensava antes De tudo que aconteceu É o amor renascendo pra você e eu Sendo que o tempo lá fora ainda espera por nós dois Sei que o nosso amor é tão grande Não vai ficar pra depois É o amor renascendo pra você e eu Sendo que o tempo lá fora ainda espera por nós dois Sei que o nosso amor é tão grande Não vai ficar pra depois Sou feio mas meu dinheiro é bonito Sou velho mas o meu carrão é novo Sou gordo por ter muita vitamina E o resto é madeira de dar em doido Sou gordo por ter muita vitamina E o resto é madeira de dar em doido O coração tá batendo firme forte Ainda aguenta muito usão de forró Minha careca é sinal de inteligência No resto eu sou cabelo de só Tudo isso se falado no bigode Que faz cosquinha na hora do vamos ver Nem dá pra perceber que eu sou baixinho Quando eu mostro o tamanho do meu carinho por você Nem dá pra perceber que eu sou baixinho Quando eu mostro o tamanho do meu carinho por você Sou feio mas meu dinheiro é bonito Sou velho mas o meu carrão é novo Sou gordo por ter muita vitamina E o resto é madeira de dar em doido Sou gordo por ter muita vitamina E o resto é madeira de dar em doido O coração tá batendo firme forte Ainda aguenta muito usão de forró Minha careca é sinal de inteligência No resto eu sou cabelo de só Tudo isso se falado no bigode Que faz cosquinha na hora do vamos ver Nem dá pra perceber que eu sou baixinho Quando eu mostro o tamanho do meu carinho por você Nem dá pra perceber que eu sou baixinho Quando eu mostro o tamanho do meu carinho por você Oh, choquezinho mais ou menos Deixa eu mostrar o tamanho do carinho É você e Deus, minha filha Dá-lhe, banda, quase! Sou feio mas meu dinheiro é bonito Sou velho mas o meu carrão é novo Sou gordo por ter muita vitamina E o resto é madeira de dar em doido Sou gordo por ter muita vitamina E o resto é madeira de dar em doido O coração tá batendo firme forte Ainda aguenta muito usão de forró Minha careca é sinal de inteligência No resto eu sou cabelo de só Tudo isso se falado no bigode Que faz cosquinha na hora do vamos ver Nem dá pra perceber que eu sou baixinho Quando eu mostro o tamanho do meu carinho por você Nem dá pra perceber que eu sou baixinho Quando eu mostro o tamanho do meu carinho por você Nem dá pra perceber que eu sou baixinho Quando eu mostro o tamanho do meu carinho por você Nem dá pra perceber que eu sou baixinho Quando eu mostro o tamanho do meu carinho por você Pra curar mal de amor e se livrar da saudade Basta só ter vontade e logo vem alegria Mas pra facilitar é só ouvir e dançar Soltar o corpo e suar nessa forró-terapia Forró-terapia Ao som da sanfone e o tutu no tambor Forró-terapia Faz o corpo suar como quem faz amor Forró-terapia Ao som da sanfone e o tutu no tambor Forró-terapia Faz o corpo suar como quem faz amor O peito abre o sorriso que se reflete no rosto E a gente sente o gosto de tudo quanto queria Os olhos ficam virando O corpo flutuando O mundo rodopiando No forró-terapia Forró-terapia Ao som da sanfone e o tutu no tambor Forró-terapia Faz o corpo suar como quem faz amor Forró-terapia Ao som da sanfone e o tutu no tambor Forró-terapia Faz o corpo suar como quem faz amor Para curar mal de amor E se livrar da saudade Basta só ter vontade E logo vem a alegria Mas pra facilitar É só ouvir e dançar Saltar o corpo suar nessa forró-terapia Forró-terapia Ao som da sanfone e o tutu no tambor Forró-terapia Faz o corpo suar como quem faz amor Forró-terapia Ao som da sanfone e o tutu no tambor Forró-terapia Faz o corpo suar como quem faz amor Forró-terapia Ao som da sanfone e o tutu no tambor Forró-terapia Ao som da sanfone e o tutu no tambor Forró-terapia Faz o corpo suar como quem faz amor Forró-terapia Ao som da sanfone e o tutu no tambor Forró-terapia Ao som da sanfone e o tutu no tambor Forró-terapia Faz o corpo suar como quem faz amor Música É diferente, é diferente sim Eu sou do interior, mas capital não dá pra mim Na capital é tudo diferente É gente, muita gente sem se conhecer Por todo lado cheio de automóvel Tem uma sinaleira que eu não sei pra quê No interior tem uma carrocinha Um burro e um jumentinho pra poder andar A gente anda com tranquilidade Fica com saudade quem passa por lá A gente anda com tranquilidade Fica com saudade quem passa por lá É diferente, é diferente sim Eu sou do interior, mas capital não dá pra mim É diferente, é diferente sim Eu sou do interior, mas capital não dá pra mim Na capital é tudo eletrizado Na sanfona, guitarra, baixo e bateria Ainda por cima tem iluminação Tem um tal de canhão que me deu agonia O interior é luz de candinheiro A sanfona pandeiro tem animação Ainda por cima tem a luz da lua Que sempre clareia todo o meu sertão Ainda por cima tem a luz da lua Que sempre clareia todo o meu sertão Banda Aquários Interessante a casa do amor Lá na capital é bem mais divertido Pega o seu carro e sai com a namorada No portal de motel tá tudo resolvido A gente anda pra mais uma légua Em cima de uma égua para ver o amor Chegando lá o pai tá no terreiro A gente fica só no cheiro, isso é interior Chegando lá o pai tá no terreiro A gente fica só no cheiro, isso é interior É diferente, é diferente sim Eu sou do interior, mas capital não dá pra mim É diferente, é diferente sim Eu sou do interior, mas capital não dá pra mim É diferente, é diferente sim Eu sou do interior, mas capital não dá pra mim É diferente, é diferente sim Eu sou do interior, mas capital não dá pra mim Eu sinto falta de você, meu coração é quem diz E abraçar o teu corpo é tudo que eu sempre quis Eu tenho amor pra valer e quero te fazer feliz Venha correndo pra mim, meu amor não faz assim Te quero todinha pra mim Eu tenho amor pra valer e quero te fazer feliz Venha correndo pra mim, meu amor não faz assim Te quero todinha pra mim Te levo em qualquer lugar pra gente se amar Mexe com minha cabeça, me faz delirar Nosso amor é tão bonito que nem o tempo vai apagar Meu bem, por favor, não esqueça, quero mais é te amar Te levo em qualquer lugar pra gente se amar Mexe com minha cabeça, me faz delirar Nosso amor é tão bonito que nem o tempo vai apagar Meu bem, por favor, não esqueça, quero mais é te amar Eu sinto falta de você, meu coração é quem diz E abraçar o teu corpo é tudo que eu sempre quis Eu tenho amor pra valer e quero te fazer feliz Eu tenho amor pra valer e quero te fazer feliz Venha correndo pra mim, meu amor não faz assim Te quero todinha pra mim Te levo em qualquer lugar pra gente se amar Mexe com minha cabeça, me faz delirar Nosso amor é tão bonito que nem o tempo vai apagar Meu bem, por favor, não esqueça, quero mais é te amar Te levo em qualquer lugar pra gente se amar Mexe com minha cabeça, me faz delirar Nosso amor é tão bonito que nem o tempo vai apagar Meu bem, por favor, não esqueça, quero mais é te amar Te levo em qualquer lugar pra gente se amar Mexe com minha cabeça, me faz delirar Nosso amor é tão bonito que nem o tempo vai apagar Meu bem, por favor, não esqueça, quero mais é te amar Atenção, atenção, vamos começar a quadrilha Todo mundo aí em seus lugares Vamos se organizar, todo mundo aí Vale Banda Aquários Ao som do pole a moçada se levanta Todo mundo se balança Cada um com o seu par É mês de junho que acontece essa festança São Pedro, São João não dança Mas Santo Antônio manda casar Ao som do pole a moçada se levanta Vou arranjar uma morena E a trigueira E a trigueira E a trigueira E a trigueira Ao som do pole a moçada se levanta E a trigueira Arrasta a trigueira E o capitão E a trigueira 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Se você conhecer um vaqueiro em seu cavalo Com sorriso no rosto, corpo bronzeado Te chamando pra dar em sua garota Uma voltinha, olha não me dê ouvido Esse é o galinha do meu marido Olha não me dê ouvido Esse é o galinha do meu marido Olha não me dê ouvido Esse é o galinha do meu marido Mas você não tem ouvido Esse é o galinha do meu marido Ei, não tem ouvido Esse é o galinha do meu marido Não tem ouvido Esse é o galinha do meu marido Ainda sinto o cheiro bom Terra molhada já secou, mas ainda cheira Menino grita pendurado na porteira O pai já vem trazendo gado pra trancar Ainda sinto o cheiro bom Do fumaceiro, do fogão, da laranjeira Onde juntava a molecada da ribeira Pra ver o sol descer do céu, pra descansar É como o cheiro de paixão a me envolver O coração é como o cheiro de amor É como o verso ponteado, é como o sol alaranjado Que insiste em não se pôr É como casa de caboclo, como a sala de reboco Que o poeta cantou É como o cheiro da morena, linda flor de açucena Que meu peito cochilou É como o cheiro de saudade Que na verdade nunca vai sair de mim Anda comigo desde o tempo de menino Acompanho meu destino, me faz tão feliz assim É como o cheiro de saudade Que na verdade nunca vai sair de mim Anda comigo desde o tempo de menino Acompanho meu destino, me faz tão feliz assim Ainda sinto o cheiro bom Terra molhada, já secou, mas ainda cheira Menino grita pendurado na porteira O pai já vem trazendo gado pra trancar Ainda sinto o cheiro bom Do fumaceiro, do fogão, da laranjeira Onde juntava a molecada da ribeira Pra ver o sol descer do céu, pra descansar É como o cheiro de paixão a me envolver O coração é como o cheiro de amor É como o verso ponteado, é como o sol alaranjado Que insiste em não se pôr É como casa de caboclo, como a sala de reboco Que o poeta cantou É como o cheiro da morena, linda flor de açucena Que meu peito cochilou É como o cheiro de saudade Que na verdade nunca vai sair de mim Anda comigo desde o tempo de menino Acompanho meu destino, me faz tão feliz assim É como o cheiro de saudade Que na verdade nunca vai sair de mim Anda comigo desde o tempo de menino Acompanho meu destino, me faz tão feliz assim É como o cheiro de saudade Que na verdade nunca vai sair de mim Anda comigo desde o tempo de menino Acompanho meu destino, me faz tão feliz assim É como o cheiro de saudade Que na verdade nunca vai sair de mim Anda comigo desde o tempo de menino Acompanho meu destino, me faz tão feliz assim É como o cheiro de saudade Que na verdade nunca vai sair de mim Anda comigo desde o tempo de menino Acompanho meu destino, me faz tão feliz assim É como o cheiro de saudade Quando eu te beijei pela primeira vez Gostei, me amarrei Sem te bater bem forte O amor renasceu em mim Quando eu te beijei pela primeira vez Gostei, me amarrei Sem te bater bem forte O meu coração O amor renasceu em mim Agora sei o que é felicidade Quando o amor é de verdade Quando o amor é de verdade é bem mais forte A emoção Há tempos que eu andava sozinho Como um triste passarinho Prisioneiro da solidão Desde o dia em que você apareceu A minha vida se transformou Acabou com o vazio que existia E o que eu não sabia Você me ensinou Me ensinou a perder Me ensinou a ganhar A jogar o jogo do amor Me ensinou a perder Me ensinou a ganhar Aprendi a maneira certa de amar Me ensinou a perder Me ensinou a ganhar A jogar o jogo do amor Me ensinou a perder Me ensinou a ganhar Aprendi a maneira certa de amar Banda Aquários Agora sei o que é felicidade Quando o amor é de verdade É bem mais forte a emoção Há tempos que eu andava sozinho Como um triste passarinho Prisioneiro da solidão Desde o dia em que você apareceu A minha vida se transformou Acabou com o vazio que existia E o que eu não sabia Você me ensinou Me ensinou a perder Me ensinou a ganhar A jogar o jogo do amor Me ensinou a perder Me ensinou a ganhar Aprendi a maneira certa de amar Me ensinou a perder Me ensinou a ganhar A jogar o jogo do amor Me ensinou a perder Me ensinou a ganhar Aprendi a maneira certa de amar Eu ensinou a ganhar Pra dançar forró Tem que ter molejo, tem que ter agitação Tem que ter muita cerveja e uma boa forrozeira Que balancee as cadeiras no meio do salão Pra dançar forró Tem que ter molejo, tem que ter agitação Tem que ter muita cerveja e uma boa forrozeira Que balancee as cadeiras no meio do salão Que dança e chote, baião, chachado Que fique do lado até um dia clarear Gostinho no toque do sanfoneiro Pois o rompo da sanfoneira faz a sua pingar Que dança e chote, baião, chachado Que fique do lado até um dia clarear Curtindo o toque do sanfoneiro Pois o rompo da sanfoneira faz a sua pingar Pra lá e pra cá Puxa o folha e o sanfoneira, não deixe o forró parar Pra lá e pra cá Com uma boa forrozeira, mas não sou de chamegar Pra lá e pra cá Puxa o folha e o sanfoneira, não deixe o forró parar Pra lá e pra cá Com uma boa forrozeira, mas não sou de chamegar Dá-lhe, boda-quaz! Pra dançar forró Tem que ter molejo, tem que ter agitação Tem que ter muita cerveja e uma boa forrozeira Que balancee as cadeiras no meio do salão Que dança e chote, baião, chachado Que fique do lado até o dia clarear Curtindo o toque do sanfoneiro Pois o rompo da sanfoneira, não deixe o forró parar Pra lá e pra cá Com uma boa forrozeira, mas não sou de chamegar Pra lá e pra cá Puxa o folha e o sanfoneira, não deixe o forró parar Pra lá e pra cá Com uma boa forrozeira, mas não sou de chamegar Com uma boa forrozeira, mas não sou de chamegar Com uma boa forrozeira, mas não sou de chamegar